Meu nome é Fabiane Rossi, eu sou professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, sou psicóloga, mestre e doutora em saúde e eu atuo como tutora das residências multiprofissionais em saúde do adulto e em intenção hospitalar do Hospital Universitário de Juiz de Fora. Eu atuo também como coordenadora do NUIPSO, que é o Núcleo Interdisciplinar de Investigação em Psicosomática, Saúde e Organizações da UFJF. Pensando no impacto da pandemia de Covid-19 na população brasileira, nós desenvolvemos um estudo chamado Saúde Mental na Pandemia de Covid-19, um estudo brasileiro. Os nossos principais objetivos nesse estudo foram avaliar a saúde mental nesse momento da pandemia, incluindo a presença de sintomas de ansiedade, de depressão e de transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno comumente observado em situações onde temos aí a presença de eventos traumáticos, como acidentes, grandes desastres. Nós buscamos também analisar os principais sentimentos e comportamentos das pessoas diante dessa experiência da pandemia. Entre eles, o uso de álcool, outras drogas, tabaco, o cigarro, além dos medos e expectativas das pessoas nesse momento. Para isso, nós avaliamos de forma online, em função da situação de pandemia, por meio de um formulário eletrônico do Google, quatro diferentes grupos. Nós avaliamos grupos de pessoas que estavam em isolamento, ou seja, não aqueles indivíduos que testaram positivo para a Covid-19. Grupos de indivíduos que estavam em quarentena, que são aquelas pessoas que tiveram contato com alguém que tinha o vírus e estava aguardando a verificação do surgimento de sintomas. Avaliamos grupos de pessoas que estavam em distanciamento social, em função de realizar a prevenção da doença. E também avaliamos grupos de indivíduos que não estavam em isolamento social, em nenhum tipo de distanciamento, em função de realizar um trabalho considerado essencial, como os profissionais de saúde, por exemplo. Essa pesquisa foi realizada de abril a junho de 2020 e participaram desse estudo 3.092 pessoas. Nós encontramos um grande percentual de pessoas com sintomas de depressão e de ansiedade e a maioria delas não estavam em acompanhamento profissional, não estavam em acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Essas pessoas relataram medos como medo de perder familiares, medo do futuro, medo da morte, medo de contrair o coronavírus, além do aumento no uso de cigarro e especialmente aumento no uso de álcool. Nós, por outro lado, observamos que grande parte das pessoas apresentam expectativas positivas com relação ao fim da pandemia. Nós esperamos que essa pesquisa nos traga dados importantes sobre os impactos da pandemia na saúde mental da população brasileira para que a gente possa ter políticas públicas de saúde mental desenvolvidas no período após a pandemia.